Há muito tempo atrás, nasceu a pessoa mais importante do mundo, foi Jesus. E ele nasceu de um jeito tão simples, que até os grandes doutores nem puderam crer. Não havia um lugar naquela estalagem, continuaram a caminhar. José e Maria tiveram que dormir em uma manjedoura, foi num estábulo que Jesus nasceu. Uma luz expandeceu, o menino Jesus nasceu, Deus conosco Emmanuel, anjos mandaram glória. E ali por perto, tinha um pastor escutando das suas ovelhinhas. E de repente apareceu um montão de anjos, cantando a canção mais linda. Porque somente aos honestos de coração, Deus revelou a sua glória. O menino crescia e se fortalecia, era cheio do espírito e de sabedoria. Quando a sabedoria Jesus já possuía, ele nos deu o exemplo, como eu quero ser. Cresceria a estatura e também nos sabeu. Saiu da Galileia e foi ter com João Batista, que nas águas do Jordão, batizava a multidão. E disse, João Batista, por que tu vens a mim? Faço o que eu te digo, pois convém assim. Quando o céu se abriu, uma bomba do céu surgiu. E ouviu-se uma voz, este é meu filho amado. Grandes milagres Jesus realizou, como a grande multidão em Jericó passou. Ouvindo alguém gritando, então logo parou. E um cego de nascença curado ficou. Poderoso em obras, grande em milagres. Mas o maior milagre é a minha vida aqui. Sou grande de verdade, Cristo é tudo para mim. Jesus ama todas as criancinhas. Um dia ele se assentou e as chamou para ficar perto dele. E disse, vinde a mim todas as criancinhas. Mas haviam alguns homens que não gostavam dele. Jesus foi entregue nas mãos de homens, mas carregou uma cruz, sofreu sem reclamar. Ganhou uma coroa, mas era de espinhos. Ele morreu para nos salvar. O meu templo se rasgou, hoje em noite se tornou. Toda a terra estremeceu, morreu o Filho de Deus. No terceiro dia a pedra removeu. E Jesus com glória do túmulo saiu. Ao nascer do sol, daquele lindo dia. Oh que alegria, ele ressurgiu. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou com glória. Aleluia, ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou com glória. Aleluia, ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou com glória.